Ó, teve um caso de um roubo, inclusive, seguido de agressão aqui em Maringá. A polícia tá no caso aí pra tentar esclarecer. É o Cláudio Omar, Beto, que tem essa reportagem. Isso! Coloca o Cláudio Omar aqui pra narrar o que aconteceu. Um crime grave aconteceu na área central de Maringá durante a noite, nas proximidades da avenida Horácio Ricanello. Uma pessoa caminhava pela avenida quando então foi abordada por dois criminosos. Eles queriam levar o celular dessa vítima e conseguiram apanhar o aparelho. Mas o crime não ficou apenas no roubo, pois a vítima foi agredida com golpes de coronha na cabeça por essa arma que nós vemos na imagem agora. É uma arma falsa, é um simulacro, não é uma pistola verdadeira, mas muito semelhante, muito parecida realmente com um armamento real. Então, eles abordaram a vítima usando essa arma e quando perceberam que a vítima não estaria colaborando na ação criminosa, como eles dizem, eles então acabaram golpeando a cabeça do jovem com a coronha desse armamento. A polícia militar foi acionada rapidamente e foi até o local e conseguiu pegar um dos suspeitos em flagrante, um adolescente de apenas 17 anos. Os policiais o encontraram com um simulacro, porém, o celular da vítima não estava com ele. Ele relatou que o comparsa dele já teria fugido do local, levando o aparelho celular. Mas foi dado voz de prisão ou de apreensão a esse adolescente e ele foi encaminhado aqui para a delegacia, assim como também o simulacro de arma de fogo. Um outro detalhe é essa bicicleta que o suspeito estava utilizando. A polícia acredita que muito provavelmente seja também uma bicicleta que tenha sido furtada, até porque ele não soube dar detalhes de como conseguiu a bike. A história que ele está contando aí está mal contada, na verdade, né, Claudio Omar? A polícia tem os seus meios aí para tentar esclarecer. Está aí a reportagem aqui na programação. A polícia tem os seus meios aí para tentar esclarecer.